O ferro nunca mente a você, você pode andar por aí e ouvir todos os tipos de conversa. Podem dizer que você é um deus ou um idiota, o ferro sempre te mostra o seu real tamanho. O ferro é o grande ponto de referência, o que dita corretamente as perspectivas. Sempre está lá como um farol no bel negro. Eu encontrei no ferro o meu melhor amigo. Aumente a sua força, performance e recuperação com a TP-Force da Dragon Pharma. Seguinte, vocês já perceberam que eu gosto demais do Dr. Phil. Então, o Dr. Phil é um blend de aminoácidos que realmente segura o nosso treino. Por isso que eu utilizo até três doses do mesmo. Ele tem vitamina e uma série de aminoácidos que vão evitar o catabolismo e melhorar o nosso rendimento. Então, por isso, que eu até extrapolo um pouco no Dr. Phil. Eu vou usar três scoops para hoje, porque o treino promete. Entendeu? Promete engagement, hein? Fala pessoal da Dragon, Superman na área. Estamos aqui na sala do Pesadelo, na Udiscurujim. Ele tem os altários de até 100kg. Juntos aqui com esse cara safado, muralha. Vamos lá, né? Esse aqui é exterminador covarde, hein? Não teme no treino, esse cara é bom mesmo. E o Rafa vem aqui, no lugar que eu tenho em Duca. E o Duca está viajando. Ele vai dar o apoio pra gente, porque o treino precisa, tá bom? Então, a gente vai começar com um treino muito básico. Extremamente old school pra peito, beleza? Acompanha aí. Você costuma, Ju, porque os pesos não vai ter mais espaço pra você fazer isso aqui, ó. Assim, tá vendo? Aqui? Exato. Tá vendo essa versão aqui? Show de bola. Até porque o peso não vai deixar. Vai ser muito grande. Muralha, só por curiosidade, a sua academia tem altários até quantos quilos, cara? 34. Pra você treinar. Que bom. Então, hoje a gente vai chegar, acho que pra você, uns 50. A gente vai precisar trabalhar um pouco, tirar você da zona de conforto. Muito importante isso no halter, pessoal. A gente vai começar com o halter, porque a gente vai trabalhar tudo que é músculo pra estabilizar. Isso que faz crescer, o Rony Coleman já dizia. Tudo que você vai usar seu corpo inteiro só pra estabilizar o peso e fazer o movimento. Então, isso deixa grande de verdade. Nossa, pra crescer é o que faz. E aí, vai lá. Tá se tremendo inteiro pra manter restável o movimento no peito. Isso que faz deixar a pessoa grande. A gente vai subir até a carga máxima e fazer três séries com a carga máxima pra fazer seis a oito repetições. Bora! A gente vai pegar aqui hoje, viu? Por mais que eu esteja com a escápula abduzida, não consigo me estabilizar totalmente. Diferente do supino com a barra. Lembrando, lembrarei que aumenta na carga de 10 em 10. Vamos tentar chegar nos 60 e o muralho até 50. Lembrando que na academia deles só tem até os 34 quilos. Só uma dica pra galera de casa, que tenha dificuldade de levantar o peso, pessoal. Uma dica pra vocês aí, que eu aprendi com o meu brother sardinho. Botou no joelho, vai deitar e vai jogar o joelho pra cima. Não tem erro. Espera pra 10 aí, no mínimo. 10 no mínimo. O Rafa tá no apoio, no seu cotovelo. Isso. Vamos lá. Sobe. Vai aí. Consenta. Bora. Vamos. Boa. Vamos. Sobe. Isso. Boa. E aí galera, eu tô fazendo com o 36, ele disse que eu vou botar pra 50 pra não me fuder tanto. Eu só fazia até 36 quilos. A gente pode passar um de cada lado. Agora, começa a mentalizar, cara. Tem que ter qualquer vacilo aqui, um ano na cama, beleza? Um ano de faixinha no mundo fodido. Então, eu uso muito minha mão pra... Não posso machucar minha mão não, bicho. Você tá vascado. Muito cuidado, galera. Não, ó. Aí o bicho pega. Bora, não, tá vendo? Sangue no olho. Sangue no olho, bora. Bora que vai. Tá levo. Tá levo. Tá levo. Bora que vai. Bora. Isso. Bora. Tá levo, hein? Boa. Você vai sentir. É, pessoal, uma dica muito grande que eu vou dar pra vocês aí de casa. Muitas vezes você vai pegar o... O que é que acontece? Você tá acostumado a levantar 20 quilos, você vai pegar 30 e você joga pra cabeça. Eu não vou. Meu amigo, vai e mete a cara, bicho. Você só vai saber se você... Vai. Tá com a gente, é drago? Vai sim. Vai. Claro que vai. Isso. Sobe. Isso. Sobrecaio. Sobe. Vamos. Isso. Boa. O treino inteiro, porque ele tá pegando. Bora. Bora, vai, bora. Isso. Vai. Supera. Não. Vamos, mas eu não. Isso, bora. Esquece, esquece. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos. Boa. Boa. Entendeu? Isso aqui é um choque. É um choque que seu corpo leva. Fala, caralho. Meu, preciso me adaptar a isso. Quando você for ver, um mês fazendo isso, tá leve. Você vai fazer 12, 15 refeições. Isso aí, neta é essa. Esse bicho aqui fica doido, galera. Já pode levantar o pé sozinho. Você vai crescendo. Vai. Já bateu a batalharina do reino. Bateu agora. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Basta mais bem. Bora. Vamos. Você e você agora, viu? Bora. Boa. Bora. Bora. Vamos também. Isso. Bora. Isso aí. Vamos. Apaga na caveira. Bora. Isso aí. Tá leve. Tá leve. Botovelo. Tá leve. Bora. Bora. Tá leve. Vamos. Vamos. Boa. Sobe. Sobe. Bora. Sobe. Eita, leve. Bora. Boa. Boa. Tchau. Boa. 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 Pode. Tá leve. Bora. Sobe. Boa. Sobe. Boa. Sobe. Boa. Boa. Eu mato. Então foi eu. Boa. 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 Pode descer. Boa. Parada. Boa. Boa. Mais um. Dois. Vamos. Quero mais uma. Sobe. Sobe. Vai. Boa. 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 É isso aí, galera. Essa é a diferença de você treinar com um parceiro que treina, cara. É isso que eu digo pra você. Se for pra treinar com uma zela, é melhor treinar só. É ou não é? Irmão, a pegada é essa, cara. Mentalidade. Sempre pra cima. Mais, mais. Falhou mais uma. Mais uma. Mais uma. Se você vai pegar o treino desse com mazelento, você se arromba. A verdade é essa. Sarei uns 20 pilos aí. Foi. De boa, de boa. Vamos. Vamos! Vamos! Se empalhar deixa! Se empalhar deixa! Vai! Vai! Boa! A gente vai fazer o supino à la Rony Coleman parcial, desceu tudo quase que a metade um pouquinho mais que a metade para a gente abrir mais a caixa 40 é uma boa carga, tá ok? Para fazer, mano, até 12 no máximo Entendeu? Agora na escola A metade Isso, até aqui Isso, até aqui Isso, até aqui Se empalhar deixa! Vamos! Vai! 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 É uma vez olrzinha! Eu vimito, só isso ok É uma vez olá! Veja! Um! Quase! Um! Quase! Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Um, dois, 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 dois. Aí, dois, 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 dois. Quer dizer a vocês de casa aí, que tiver algum crossfiteiro vendo o vídeo, aqui é mucisso, né? Aquele espelho que parece cem e é dez quilos não. Mucisso, ó. É. É, a mucemie na cienie! Mucisso é, nós fizemos! É! Póra, pós! Póra! Póra, pós! Póra! Póra! Póra, pós! Póra! 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 Você tá vendo, né, que é treino ou descu, não tem descanso, cara, você que fica descansando, na hora de descanso, você fica no WhatsApp, você pra mim é um cabra safado, marobeiro, físico, turismo, não tem mimimi, deixa pra conversar em casa, tá viajando, bora! A força é só dele, tava com uma mão só, só apoiando, vem ó, vem da mente! O pescoço tá sumindo, já sumiu! Já sumiu! Não tem pescoço, galera! Bora! Boa! Vamos lá, vamos lá! Muito era boa! Bora! Bora! Mais um! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Isso! Bora! Mais quatro! Um! Vamos! Um! Vamos lá! Uh! Pronto, galera! Jogou aqui a louca! Será que é brincadeira? É que tem velho aqui! Um! Fica aí! Um! Um! Essa é a boa! Essa é a boa! Vamos! 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 Bora! Uh! Disse aí! Bora! 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 o conceito do outro era mais amplo bravo demais, agora a gente vai trabalhar com a amplitude máxima esmagando o miolo aqui no declinado pode demorar, vê que a pegada está muito mais fechada dessa vez vamos galera, lembrando o seguinte tem muita gente que chega na academia, faz 10 exercícios para peito e não faz nada então faz 3, faz 4, como a gente está fazendo aqui mas sangue no olho valeu vem boa peito de metal peito de metal peito de metal sangue no olho sangue no olho vai vai bora 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 boro bora 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 Esmaga, esmaga, esmaga lá em cima, isso, esmaga, esmaga lá em cima, vai lá em cima, isso, mais uma, mais uma, mais uma, vai, esmaga, isso, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, pensamento positivo, e, ah, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Valeu, João, tinha aquela travada, hein? Aham, contrações voluntárias. A gente vai finalizar agora com o próximo, nosso treino inteiro foi baseado no conceito de treinamento do Collier, que era alterto exato para grande estrutura, supino, sempre prensando o peito, a gente nem se preocupou em fazer abertura de peito. Ele dizia que o segredo do peito é prensar ele, vai fazer agora no cross, assim ó, faz isso. Lembrando que é baseado em fatos reais, não esqueça. Agora sim, prensa. Tá vendo como tá pegando? Um desistos fica mais tranquilo, né? É. Isso, tô jogando um pouquinho mais pra baixo e a cabeça mais pra cima. Isso. Ô, Moralha, campeão Moralha. Campeão, vai campeão, tô aqui, tô aqui, vai cara. Cala, o ré! Vai de três agora. Só uma variação. Tô jogando o meu peso pra frente. Ó, pro peito, soltar. Levemente pra frente. Vai! Bora! 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 Vamos! Mais duas! Segura! Boa! Boa! Fibra! Fibra, viu? Não é água com os meus colunados! Mano, se for necessário, você joga no chão e faz essa porra aí! O mundo, a tristeza e desesperança, você mora no chão! Vamos! Vamos! Vai que comece! Vai que comece! Lindo! Traz! Boa! Vamos! 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 Bora! Fibra! 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 Bora! Fibra! 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 Agora, cara, vou cair Vem aqui, ó Bora, bora Dá um pouco do T-flip, cara Vai, dá um pouco do T-flip Sai do olho Olha aí, se você não sabe fazer uma ideia Só o cara da minha bola Você vai fazer mais tempo Bora Tá começando agora Tá começando agora Isso Bora Vamos Sangue no olho Boa Isso Bora Vamos 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 Vai 10 Vamos 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 7 6 5 Vamos Vai mais Vai mais Vai Vai Bora 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 Isso Bora 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 Vamos Vamos Para não Vamos Para não Bora Boa Boa Pensei que eu era o mais doido da Drago Se engole era uma piscina ali não ia pia Eu via, ia ser pior do que a canela Eu imaginei Galera, brincadeiras à parte A gente leva isso aqui muito a sério A gente brinca, claro que estamos aqui no time A gente é parceiro Então foi um pouco do treino aí Muito em cima do conceito do Rony Coleman Junto com o nosso aliado aqui Quero agradecer aí meu brother Muralha Rafa também está sempre presente aqui no Audio School Gym Hoje está representando o Pinduca Que está viajando no momento É isso aí, se você gostou desse conteúdo Espontâneo Pesado Sem script Curte, comenta, compartilha, sininho Para notificação Tamo junto, é nóis Uhrá, um segredo agora é outro Valeu galera, obrigado Tchau Tchau Tchau